Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motos. No vídeo de hoje falaremos sobre o valor de farol. Farol é o item que passa despercebido na hora de você comprar a sua nova moto. Os modelos mais atuais já possuem na sua maioria o lindo e poderoso e eficiente farol de LED. Mas o que poucos sabem é o valor agregado por esse item. Existem modelos no Brasil de baixa cilindrada que já são equipados com farol de LED, aquele tipo canhão. Pessoal, e tem valor que pode ultrapassar a casa dos R$4.000 e talvez você não tenha noção disso. E o mais interessante, pessoal, é que na maioria dos farol de LED, caso esse farol venha apresentar algum problema de funcionamento, é necessário trocar o farol inteiro. Não é como aquele bom e velho farol convencional que a gente está acostumado, que se queimou a lâmpada, você troca a lâmpada e o farol está novo. Nesse vídeo eu falarei sobre os valores de farol de LED e separei sete modelos de baixa cilindrada, os modelos mais queridos aqui no canal. Zont, Bajaj, Yamaha, Alju, Dafra, Honda, enfim, todos esses modelos que podem, digamos, esclarecer uma coisa que passa despercebido. Mas antes de mais nada, eu peço que se for possível e merecedor você se inscreve no canal, dá aquele like para poder aumentar o engajamento do vídeo. E claro, a tua opinião é muito importante aqui. Agora sem mais enrolação, pessoal, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu separei sete modelos aqui entre 150 e 400 cilindradas, modelos esses que são os mais falados e todos eles possuem farol de LED. Vale lembrar, pessoal, que isso aqui é só uma média, porque tem um orçamento aqui que eu fiz há mais de um ano, então pode ser que o valor mudou para mais ou para menos. Tem valor aqui de modelo que, por exemplo, que variou mais de mil reais de um ano para o outro, tá? Então é só para você ter uma ideia de parâmetro de preço. Bom, em sétimo colocado aqui na lista, pessoal, fica a Honda CB300F Twister. O novo modelo da Honda, que também é equipado com farol full LED, me surpreendeu e pode se surpreender. O farol genuíno original da Honda, na época que eu consultei aqui, tem valor agregado de R$ 770,59. Sendo assim, a Honda é hoje, desses modelos, o modelo com o valor de farol mais acessível do mercado. Desculpa, em sétimo colocado, pessoal, fica o modelo Apache RTR200, disponibilizado aqui no Brasil pela DAFRA, tá? O modelo RTR200 na versão CBS, o valor unitário do farol da Apache fica entre R$ 1.100 e R$ 1.300. Mais uma vez, pessoal, esse valor foi feito, esse orçamento foi feito há um tempo, isso pode variar um pouco. Lembrando que esses valores são aplicados para o modelo CBS. É bem provável que o modelo ABS fica no mesmo valor ou um pouco mais caro. Em quinto colocado, pessoal, fica tão querido aqui no canal e no Brasil, a nova recém-chegada Bajaj Dominar 400. O valor do farol de LED da Dominar 400 completo fica em R$ 2.365,00. Salgado, né? Então, se você que pretende comprar sua moto e não quer colocar um seguro, pensa duas vezes, se por acaso você vai se acidentar e quebrar um farol como esse, vai ter que perder um dinheiro. Em quarto lugar, pessoal, fica surpreendente a FZ15. Sim, um modelo pequeno de 150 cilindradas, mas tem um farol que custa os olhos das nádegas. O farol da FZ15, vocês sabem que é aquele farol lindão, tipo canhão projetor de LED, que é lindo e muito eficiente, porém ele custa muito caro. Quando eu consultei esse valor, custava uma unidade R$ 3.390,00. O valor de um farol de uma moto que custa em média de R$ 18.000,00 e R$ 20.000,00. Vale lembrar, pessoal, que esse preço pode variar de estado para estado, isso foi consultado aqui no Rio de Janeiro, então de repente na sociedade muda um pouco. Porém, pessoal, mesmo assim, ainda acho que é um absurdo de carga. E em terceiro, pessoal, fica também pequena 160 DR-160 da Hauju. Esse que é um modelo muito bonito, muito inovador e chama atenção para onde passa. Mas se você gosta de botar DR para trabalhar na entrega, trampar com essa moto e não gosta de dar o grau, é bom você correr atrás de um segurinho, porque se quebrar esse farol, meus amigos, o farol da DR-160, eu consultei ele duas vezes. Na primeira consulta que eu fiz em 2021, ele custava R$ 4.839,00. Porém, na última consulta que eu fiz, há mais ou menos seis meses atrás, esse farol tinha um valor unitário de R$ 3.557,00 a unidade. Salgado, né? Então, cuida da tua automotoca, porque senão tu vai perder uma grana. E em segundo lugar, pessoal, fica a famigerada, linda, poderosa e caríssima Zontz R310. Tem outros modelos como a V310 e também a T, porém eu separei aqui apenas o modelo R para, digamos, ficar meio que dentro do padrão de Naked, de Motostreet aí no segmento. Bom, o farol da R310 tem um valor unitário de R$ 3.600,00. É, salgado, né? Então, quer comprar uma Zontz, se prepara, porque não só o farol, como outras peças, custa mais caro do que uma moto de 500 cilindradas. E para finalizar, pessoal, primeiríssimo lugar, disparada. Vale lembrar que tem outros modelos no mercado também que são caros, mas eu separei os principais. Em primeiro lugar disparado fica, inexplicavelmente, a Yamaha FZ25, a nossa querida Phaser 250. O farol da Phaser 250, ele tem duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Mas se somar os dois itens do farol, esse item pode chegar a R$ 5.915,00. R$ 4.411,00 para o canhão e R$ 1.504,00 só para aquela parte de cima ali, como se fosse uma sobrancelha em cima do farol. Então, pessoal, você que é fã de Yamaha, defende a marca assim como eu, cara, a Yamaha tem o preço de peças genuínas assim que... Então, cuida da tua Yamaha, coloca um seguro, não faz graça, porque tá aí. O preço é muito alto. E, mais uma vez, a gente se surpreendeu foi com a Honda, né? Que tem aí as motos mais caras do mercado, porém o valor agregado das peças genuínas é disparado mais em conta. Enquanto a FZ25 tem um farol que custa mais de R$ 5.000,00, o da Honda nem chega a R$ 1.000,00. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero verdadeiramente ter ajudado vocês com essas informações. Eu não tô aqui para dizer que uma moto é melhor ou pior. Nessa lista aqui não tem nenhuma moto ruim. Eu sou fã de qualquer uma delas, mas é mais para poder, digamos, alertar você a um item que passa despercebido e talvez você não saiba. Eu fico por aqui, meu irmão. Fica com Deus. Bons ventos.